Olá, amigos ouvintes da rádio divulgar.net Estamos de volta para darmos continuidade à exploração da revista O Reformador Ainda em janeiro de 2017, essa revista é muito interessante Ano 135, número 2054, janeiro de 2017 Nós vamos trabalhar as páginas 45 e 46 Nosso título de hoje é O Exercício do Bem como Alicerce do Progresso do Espírito O nosso autor é João Ricardo Pelin Nós temos hoje como referência Francisco Cândido Xavier e Herculano Então vamos iniciar nossa leitura de hoje Olhamos hoje em pleno século XXI E enxergamos o nosso planeta constatando que muito temos a percorrer Do que concerne a marcha do bem, da evolução do Espírito Tornou-se ponto comum, quase uma banalidade Ligar a televisão, ler um jornal ou uma revista e acessar sites e redes sociais E nos deparar com notícias que versam apenas sobre violência, guerra, escândalo no meio político e atrocidades Valores são investidos e colocados de forma equivocada como parâmetro para conquistas e vitórias E a gente vê muito isso ainda A gente esquece os valores, as leis, os nossos limites E saímos atropelando para fazermos o que achamos que se faz necessário para algarmos algo material E nesse contexto da atualidade, se mirarmos bem ao longo dos séculos que sucederam Feliz seria quem detém o poder, a saúde e a riqueza material Os orgulhosos e vaidosos de suas aquisições Ainda que repita os erros de encarnação e encarnação Fazendo brotar cada vez mais a ilusão nos corações E viciando o espírito Então a gente continua repetindo os erros a cada vez que a gente vem A gente se compromete de que vamos melhorar, que vamos caminhar no caminho do bem Que vamos olhar para o nosso irmão E dessa vez a gente vai conseguir acertar E quando a gente chega aqui, faz tudo errado de novo Aí se pergunta, por que eu tenho que reencarnar várias vezes? É bom se perguntar Talvez assim a gente consiga identificar por que temos que reencarnar várias vezes Por conta dos nossos erros Dos nossos atropelos Dos caminhos indevidos Das esquinas que dobramos que não deveríamos dobrar As portas largas demais Ora, quando fazemos uma análise prática e contundente Acerca da existência do nosso planeta Não nos devemos admirar de todos os fatos acima narrados Afinal, estamos longe, muito longe da felicidade real Nosso mundo ainda trabalha com as chamadas provas e expiações De modo que todos que aqui nascem possuem muitos débitos a resgatar Reajustes necessários no âmbito de cada um Seja familiar, profissional, perante a sociedade Que precisam ser observados e revisados Quantos caminhos eu trilhei indevidamente Vamos nos perguntar assim Quantos erros eu cometi Vou tentar melhorar Vou tentar não desviar do caminho Vou tentar não entrar pela porta larga Porque a gente já traz tantos débitos E ao invés de a gente Diminuir, a gente aumenta Esses débitos E a misericórdia do Altíssimo nos alcança Indistintamente, antes mesmo de mergulharmos na carne Quando sabedores das deficiências morais E das faltas passadas que nos caracterizaram As existências nos comprometemos com o Pai Maior Na realização do trabalho redentor Então quando a gente vem Antes da gente inserir na carne, na matéria O nosso Pai Maior já sabe todas as possíveis nuances De desvios que nós vamos cometer Por conta do nosso histórico de vidas passadas E falhamos Falhamos Por certo que sim A bênção do esquecimento Abraça o espírito no trabalho reencarnatório Porém, vagas lembranças Acompanham a todos Dificultando o processo libertador Às vezes você chega num local E você diz Meu Deus, eu já passei aqui Esse lugar não me é estranho Às vezes você vê uma pessoa Pela primeira vez E você tem esse mesmo pensamento Essa pessoa não me é estranho Eu conheço de algum lugar Ou são os espíritos se reconhecendo Isso acontece com frequência Ao requisitar amparo e auxílios Dos benfeitores espirituais A gente, com essas vagas lembranças A gente requisita O amparo e auxílio dos nossos benfeitores espirituais A inquietação do ser humano O desânimo O cansaço e as desilusões Que acarretam os distúrbios de natureza mental Nada é mais que a falta de fé A falta de fé Ela nos deixa desesperados Qualquer coisa que acontece com a gente Qualquer situação difícil A gente entra num desespero Num pânico Porque a gente não tem com quem se agarrar E com quem a gente se segurar Nós precisamos dessa fé Pra nesse momento a gente Se apoiar Porque sem a fé Nós somos capazes de ir realmente a loucura É um barco sem leme É um barco à deriva Pois se todos vivêssemos em harmonia E agradecidos pela bênção da existência Conscientes de que tudo o que temos Não passa de um empréstimo Não estaríamos perdidos Nas ilusões da matéria Esquecidos de que pertencemos A grande família cósmica universal Marchando degrau a degrau Rumo à plenitude espiritual É um dia após o outro Um degrau por vez Você sobe um Desce dois Sobe mais um Sobe mais um Desce mais um E assim sucessivamente Até conseguirmos atravessar essa ponte De águas turbulentas E a gente precisa passar Assim pelo menos Só molhar os pés Emmanuel em mensagem Encorajadora Aos irmãos Por hora encarnada Certa vez Em exercício Supremo de caridade Afirmou No instante de analisar Os comportamentos Menos felizes Desse ou daquele irmão Compadece-te E acertarás Na base da solução De quaisquer problemas Na ordem moral Da vida A compaixão É a porta de acesso Em verdade Todos estamos cercados De companheiros Escrivados De inquietação De angústia Não lhes agrave a dor Reflete-nos Enganos A que se renderam Desprevenidos E compadece-te Todos nós Quando nos participamos Precipitamos Em delinquência Conhecemos a sociedade O sombrio lugar Em que a nossa mente Estagia A dor existe Para mostrar Que não há desajuste Sem possibilidade De retificação E na base De todo o equilíbrio Reina A eterna Sabedoria Que nos fez Imortais Por isso mesmo Determinou O Senhor Se atribuísse Nas revelações Da verdade A afirmativa Inesquecível Misericórdia Quero E não Sacrifício Ou seja Estou pedindo Misericórdia E não Sacrifício É isso que o nosso Pai Nos determina Nos atribui Misericórdia E não Sacrifício Quanto a nós Espíritos Imbuídos Da necessidade Do exercício Do bem Mas que ainda Trazemos gravados Em nossa alma As falhas E os desacertos De jornadas Passadas Resta nos Buscar amparo Na fé Em Deus Do caminhar Sereno Abraçando A todos Agradecendo A continuidade Da vida Tolerando E reaprendendo Com os Percalços Que aparecem No caminho Jamais Devemos Ouvidar Que somente Na caridade No entendimento De que Precisamos Crescer Em espírito E bondade Praticando O bem Amando A Deus Sobre todas As coisas E ao próximo Como a nós Mesmos É que Encontraremos O oceano Da paz Que tanto Aumejamos Então Essa Essa mensagem De hoje De João Ricardo Eli Ele Nos dá Uma prova Viva De que Jesus É benevolente Conosco Que ele Sempre nos dá Uma oportunidade Mais uma oportunidade Mais uma oportunidade Que sempre Está ao nosso lado Com os nossos Mentores Com os nossos Guardiões Nos orientando Nos intuindo Nos observando Para que possamos Atravessar a ponte E entrar Pela própria Porta estreita Que a porta larga Não nos Não nos acalma Não nos Pelo contrário Mas só nos ilude Nossos corações E vicia Nossos espíritos Precisamos Caminhar Mas caminhar Com certeza Que estamos Indo para a porta estreita Para que possamos Atravessar Repetindo Essa ponte De águas Turbulentas Com a certeza De que lá na frente Teremos uma luz Para iluminar O nosso espírito E vamos E vamos atravessar Com a fé Ela é o nosso leme Nessa embarcação Obrigado Meus amigos Mais uma vez Pela audiência Pela Pelo momento De Conversação Pelo momento De Conhecimento Que nós estamos Tendo juntos Porque a cada leitura Nós temos Um aprendizado Por menor que seja Mas é um aprendizado Uma orientação Só temos que agradecer A Deus Essa oportunidade Fiquem com Deus Vanda Barros Para divulgar Conto net